E hoje, cara, eu quero falar sobre o seriado do Witcher com vocês, que, meu amigo, que série foda, cara, terminei de assistir o Witcher recentemente e, cara, incrível, simplesmente incrível, gostei muito de todos os episódios. Eu acho que tem alguns pontos ali que você vai ficar se sentindo desconfortável, você vai falar, caraca, esse personagem é diferente, ou isso aqui poderia ser diferente, ou esse personagem morreu aqui, mas ele tá vivo ali, então isso deixa um pouco desconfortável, sim, mas pra quem não conhece muito bem o universo do Witcher, eu tenho certeza que vai deixar isso passar tranquilamente. A série saiu na Netflix recentemente e, com certeza, deve ter sido a série mais aguardada do ano pra muita gente. E, se liga só, olha só que interessante, o jogo Witcher 3, ele tá sendo mais jogado agora, agora, tipo, 5 anos depois do seu lançamento, do que quando ele foi lançado, cara, que bizarro. O jogo, ele foi jogado por X pessoas e agora tá sendo jogado por, tipo, mais ainda. É insano, é como se ele tivesse tido o segundo lançamento, cara, isso é muito legal. Bom, vamos conversar sobre isso, se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório. Eu não sei se você já jogou os Witchers, mas, olha, falar pra tu, é uma série incrível, se você gosta de RPG, recomendo. E o Witcher 3, especificamente, esse jogo, ele é tão especial, que ele provavelmente é um dos melhores jogos de todos os tempos. E esse jogo, ele influenciou tanto a indústria, que hoje, todo jogo que sai, ele sai no modelo do Witcher. Assassin's Creed Odyssey, por exemplo, é um jogo que foi copiado, basicamente, do Witcher. A gente tem esses jogos de Playstation 4 aí, todos eles saindo no mesmo modelo do Witcher. O modelo de quest, de atributo, de escolhas, de personagem, coisas do tipo. Eu até poderia dizer pra vocês que o Witcher, ele é um soft RPG. O que seria um soft RPG? É um RPG onde você pode controlar as coisas, né, tomando decisões, mas a decisão que você toma não influencia tanto a trama principal. Tipo, se você for jogar Skyrim, é como se você caísse num sandbox, né? Você tá lá no mundo de Skyrim, né, em Unreal, e aí você tem que fazer as coisas, papum, independente do caminho que você seguir, você vai ter uma história completamente diferente. Agora, no Witcher, não. O Witcher, ele segue mais aquele estilo do mais effect, onde você tem uma história que é bem linear, inclusive, e aí você simplesmente vai seguindo e fazendo as quests, né? E aí, cada coisa que você toma decisão, muda um pouco do resultado que aquele mundo vai mudar, basicamente, né? E eu gosto disso no Witcher, cara. Eu gosto muito disso porque as suas decisões, elas influenciam de fato o mundo do jogo, saca? O jogo em si, ele tem a trama dele fechada. Você vai começar do ponto A e vai terminar no ponto B. Você tem vários finais pra fazer, obviamente, dependendo das suas decisões, mas o resultado das quests, por exemplo, a quest do Barão Sagnari, do Witcher 3. Essa é uma das quests que mais me afetou na história dos jogos. Essa foi uma quest que eu realmente fiquei com a mão no coração. É uma quest onde você olha e fala, caraca, mano, todo mundo tá muito ferrado aqui nessa história. Tá todo mundo errado nessa bagaça aqui, não tem ninguém certo. E, ao mesmo tempo, você sente, saca? Você sente culpa pelos personagens. Isso é incrível. É incrível você sentir essa sensação de culpa, sabe? Por causa de uma decisão que você tomou, por causa de uma decisão que o personagem tomou e levou ele pra aquela situação, saca? Isso é incrível. É uma experiência insana. Sem contar que é totalmente dublada, né? Dublada totalmente em português. Eu gosto muito quando os jogos são dublados, principalmente quando a dublagem é boa. No caso, a do Witcher é uma das melhores que já tivemos aqui no Brasil. Eu acho legal a gente prestigiar também a tradução dos jogos brasileiros. Olha, falar pra vocês, viu? Witcher 2 é um jogo incrível também. Witcher 1 é um jogo muito bom, mas eu acho que esses jogos já são mais pra poucos. Witcher 2 nem tanto, mas Witcher 1 com certeza. Na época que Witcher 1 saiu, ele era um jogo extremamente pesado. Não que o 2 ou o 3 tenham sido leves, né? Porque muita gente usa os Witchers, né? Para fazer benchmark até hoje. Inclusive, se você for comprar Witcher no PC, eu tenho certeza que você vai ter problemas pra rodar ele, o que é uma coisa meio ruim. Porque o jogo é incrível e ele roda até no Switch agora, né? Mas na maior parte dos PCs da galera não vai rodar, infelizmente. Mas se você tiver um Playstation, um Xbox One, que eu sei que tem muita gente que tem, ainda mais aqui no Brasil, que o videogame é baratíssimo, né? Ou até mesmo o Switch, eu recomendo muito que você compre e jogue esse jogo. Jogue ele de coração e tenha certeza que você vai passar muito tempo nele, sabe? Nessa geração, eu tive umas experiências gamísticas incríveis. Eu tive uma experiência incrível com o Skyrim. Eu tenho tantos sentimentos pelo Skyrim, vocês não têm noção. Porque eu tava entrando de férias na época e vem aquela sensação gostosa, sabe? De você passou de ano na faculdade, você não tem nenhuma DP, você não tem nada. Aí você vai ficar dois meses basicamente em casa totalmente tranquilo, sem nenhuma dor de cabeça, sabe? Essa sensação de liberdade é muito bom. Então eu falei, cara, agora eu vou me afundar nos meus joguinhos. E o primeiro jogo que eu peguei pra jogar foi Skyrim. E embora a gente estivesse no verão, tava tendo uma frente fria gigantesca lá em São Paulo, onde eu morava. E tava muito frio. E, cara, era o mesmo clima do Skyrim, sabe? Aquele clima gelado, mas o céu tava limpo. Era muito legal. Foi uma experiência muito boa. Foi um jogo que me pegou de verdade, que eu joguei muito, despite os bugs, né? E eu já gostava dos outros, né? Eu gostava do Oblivion, eu gostava do Fallout 3. O Fallout 3 foi um dos jogos que eu mais joguei, inclusive. Gosto muito da Bethesda, despite aí eles terem feito um monte de porcarias com o Fallout 76. E eu vou esperar com certeza o próximo Elder Scrolls por conta da experiência que eu tive com Skyrim. Mas, enfim. Outras experiências boas que eu tive foi com Zelda Breath of the Wild. Jogo incrível, mundo aberto. Ainda não terminei o Zelda, mas... A sensação que eu tive de jogar Zelda Breath of the Wild com a sensação que eu tive de jogar Skyrim, ela foi a mesma sensação que eu tive por jogar Witcher. Witcher, pra mim, foi um jogo que... Ele me cativou tanto. E eu acho que eu nunca vi um mundo tão vivo quanto o mundo do Witcher. E é um mundo muito realista se você for analisar, sabe? Se você for ver os livros do Witcher, você vai ver um mundo quebrado, sabe? É um mundo medieval, um mundo fantasioso, mas você vê que o mundo tá quebrado. Que aquelas pessoas lutam muito pra sobreviver, sabe? Eu acho que é o mais próximo que a gente tem de um mundo medieval. Porque a gente tem, por exemplo, esses mundos perfeitos, né? Desses jogos. O próprio Skyrim tem um mundo praticamente perfeito. Onde você tem aquelas cidades gigantes, onde as pessoas vivem, coisas do tipo. Tem magia. Mas você não sente que as pessoas estão lutando pra sobreviver. Ou qualquer outro jogo de história medieval. No caso do Witcher, né? Aconteceram várias guerras ali. E você vê o reflexo dessas guerras naquele mundo, sabe? Como aquilo afetou. E principalmente, como as suas decisões vão afetando aquele mundo. Cara, tem gente que não gosta do Witcher. Tem gente que fala que o jogo é lento demais. Tem gente que acha chato. Mas, sinceramente, velho. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, cara. Se você curte RPG até certo ponto. Se você gostou de Skyrim. Ou se você joga esse tipo de jogo, mais effect. Essa é a experiência que você não pode perder. Essa é a experiência que você tem que ter. E não necessariamente você precisa jogar os Witchers pra assistir a série. E não necessariamente você precisa jogar o Witcher 2 ou o Witcher 1 pra jogar o 3. Porque, embora eles sigam uma linha temporal. Você não tem uma ligação tão forte, né? Com um jogo pro outro. Como se fosse, tipo, o Mass Effect 1 pro 2. Ou o 2 pro 3, né? Que você vê que a continuação vai acontecendo. Ela vai progredindo, né? E uma coisa interessante sobre a série de Witcher, cara. Tipo, não vou dar spoiler, obviamente. Porque eu não quero que vocês sintam spoilerados. Quero que vocês assistam a série. Porque ela é muito legal. E, sinceramente, a melhor série de jogos de videogame de todos os tempos. Tipo, série mesmo que eles fizeram, sabe? Live action. Foi a melhor. Não tem nenhuma adaptação que tenha ficado tão boa, na minha opinião. E uma coisa que eu achei interessante foi o fato de eles colocarem várias timelines, sabe? Mas eu acho que isso é um problema pra algumas pessoas. Porque quem não conhece tanto da história do Witcher vai ficar, caraca, que bagaça tá acontecendo aqui? Porque você tem três histórias rolando ao mesmo tempo. Tem a história da Yennefer. Tem a história do Geraldo. Aliás, da Yennefer e do Geraldo, né? Isso aí. E também tem a história da Ciri. As três, elas estão em timelines diferentes. E elas vão convergir. Se você jogou os jogos, você vai entender. Porque você sabe que a história dos três, elas convergem em algum ponto. Porque eles fazem parte de entrar em uma família, né? Mas na série você não tem essa ideia. Principalmente se você não assistiu. Aliás, não jogou ou não lê os livros. Você não vai ter essa ideia. Então você não vai entender quem é aquela menina. Quem é aquele personagem. Quem é aquela mulher. O que eles estão fazendo. Qual é o tempo que eles estão. Mas se você jogou, você vai saber que cada um passa no passado. Quem está no presente. E coisas do tipo. E fora isso, se você jogou, é tipo... Cara, é importantíssimo você assistir. Porque vai ter ali alguns espaços que não foram contados nos jogos, sabe? Você tem jogos que são mais muito à frente na história do Geraldão. Isso é tipo a pré-história. São os primeiros contos, né? Do autor. Então conta mais a história original. De como foi que ele cresceu. Quem ele é. Vão contar a história da Yennefer. Como foi que ela surgiu. Como foi que ela conheceu o Geraldão. Vai contar a história da Ciri também. Que eu acho que a maior parte da galera já sabe a história da Ciri, né? Por conta do Witcher 3. Mas mesmo assim, você vai entender como que ela chegou até aquele ponto, sabe? Como que ela chegou ali em Kair Moring. Kair Moring. Sei lá. Um nome bizarro aí. E tem muito fanservice também, né? Não pode faltar fanservice desses jogos aí. Se não tem fanservice, não é jogo. Mas, enfim. Minha recomendação é que você assista. Muito bom mesmo. Melhor seriado que eu vi esse ano. Não tô nem brincando. E é estranho, né? Finalzinho do ano a gente assistiu o melhor seriado do ano, né? Significa que não teve muitas séries boas esse ano, não. E agora o próximo que eu vou assistir é o Mandalorian, provavelmente, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois! E a gente se vê depois!